Relacionamento com o seu novo parceiro aí faz 12 anos? Com o Leandro? É. Com o Leandro faz 13 a 12, nós estamos há 14 anos. Você conheceu ele como? O Leandro foi abrir um show nosso, ele começou a abrir um show, eu conheci ele da vida, sabe? Você falou que ele é muito pequeno, ele já cantava. Não, é, eu conheci o Leandro de bandas bailes, sempre foi muito bom. É, ele vem de família. É, ele vem, o avô dele era músico, mentiu pra ele que ele era bom, ele acreditou, continuou. Ele é excepcional, ele é muito bom. E ele produz também? Produz. Porque eu vi um negocinho no Instagram, né, que ele tá numa mesona. Não, ele gosta, ele, meu Deus do céu. O show nosso é produzido por ele inteiro, é, por isso que as pessoas não vão. Não, o Leandro é... Não, perde o amigo, mas não perde a piada. Não, não perde. O Leandro é o gol, o Diogo, pelo amor de Deus, o Diogo ama essas coisas. Ele que fica, ó, eu tiro não sei o quê. Eu não ouço música nenhum. Olha que loucura. Eu não ouço, eu gosto de cachoeira, eu gosto de mato, rio, nadar, correr. Você gosta de cantar e participar lá com o Pujo? Ah, ninguém liga, ó, tem show hoje, logo onde você tá. Eu falo, não, tô pronto. Vou pra casa, tô no banho e vou. Eu gosto, é só, como sério, eu não sou, eu levo a vida assim. Daí você tava fazendo o quê? Que daí ele foi abrir um show de vocês. Ia abrir um show nosso. Que era o Leandro. O Leandro, ele e o outro parceiro. Aí, no caso, eu ia tá desfazendo a minha dupla. É. Aí ele, aí, umas amigas em comum, a gente ali, brincou até, eu sei se formar junto aí, porque eu tava desfazendo a minha dupla. Meu parceiro tava com problema de saúde, na época, e ele ia sair. Ele falou, ó, pra mim não dá mais. Já tava avisado. É. Tava avisado que ia sair, ele perguntou, como tá a dupla? Eu falei, ah, cara, tá pra terminar. Ele falou, é sério? Aí, no outro dia, ele me ligou. Pô, podia ser o novo Leandro? Falei, ah, vou custar a galera. E foi unânime, a galera falou, bora. E formou o Gunoz, só veio a somar. O que que, ele, ele era sozinho, violão, assim? Quem? Ele? É. Não, ele tem uma banda também, né? Ele tinha uma banda? Tinha. Banda Blend, se eu não me engano. É, banda Blend, banda Blend. Depois, Douglas e Diogo. Douglas e Diogo, que era dupla também, que faziam a mesma parte da banda Blend. E eles tocavam aí tudo aí. Fazia tudo, o que você pensava, e maria tudo. E daí veio o... Daí casou isso aí, uns dois anos. Aí, no dia 1º de abril, o dia era mentira, a gente se uniu. Eu apresentei pra galera. O Debo Leandro já tinha um bom nome aqui. Já tinha muita gente que ele não via Debo Leandro. Não é porque a galera não entendia de música, então ia. Brincadeira. Aí, ele se juntou com nós. Aí, rapaz, deu tudo certo. Ficou bom demais. Deu. Virou parceiro, né? Nossa, isso. Da banda Blend. Você nunca tocou em rodeio? Tocamos. Há vários rodeios. Há vários rodeios. Fizemos bastante rodeio. E nem foi isso aí de bota? Não, sempre fui de bota, chapéu. Fazer, não. Eu... Depende também. Vai do jeito que você quiser. É, mas eu não tenho. Eu não tô aqui pra... Pra fazer a moda. Dizer o que é certo, o que é errado. E nem pra... O que o Rick, você acha que ele queria dizer quando ele falava que vocês precisavam de uma postura mais profissional? Uma postura mais profissional era a gente se acertar... Um exemplo. A gente se enxergar como artista. Você não... Você... Até hoje eu tenho essa dificuldade. Quer acabar? Não, tô aqui. Porque... Às vezes as pessoas estão olhando pra vocês e falam, meu Deus, será que... Hoje não. Hoje eu já... Ô, o Rick, vamos! É. Mesmo que ela não gola em mim, eu já me dou um bão pra ela. Não é, ué, tá olhando, né? E... Mas a gente tinha muito... Ah, né? Ah, será? E um dia a gente foi fazer... A gente viu o que ele tava falando. Um dia que a gente foi fazer um evento. E era um show de rádio, tinha Vitor e Léo, Jados e Jadson. Enfim, vários artistas renovados. Os caras que estavam já... É. E deu, mas o Leandro tava lá também. E aí eu acho que ele subiu o Eduardo Costa e depois já foi nós. E, cara, é uma responsabilidade, né, cara? Porque, pô, tem depois Vitor e Léo, tem Jados e Jadson pra vir. Você acabou de subir, acabou de sair o Eduardo Costa. Você fala, velho, é o mar, né? Na sua cabeça é muita diferença. O pessoal falou, aí, caramba, vai logo pros outros entrarem, sabe? Aquele negócio assim. E a gente foi ali, de jeito nosso. E a galera, pô, gostou e tal. Saímos do palco, o segurança falou, ó, tem um pessoal aí que veio de longe pra bater foto com vocês. Aí eu olhei o meu parceiro e falei, cara, vocês tão confundindo, não é, com Jados e Jados. Aí o Leandro falou, certeza. Falei, ah, vamos lá, aquela cara de Ué, né? Vamos fingir aquela cara de Ué, e... Vamos bater uma foto, fazer aquela cara de cãibre, né? Bater foto e vazar. Fingir que... Quando nós saímos, cara, quando nós saímos ali, tava uma família inteira com a camisa nossa. Com foto nossa. Delber. Delber e Leandro. Tinha uma menina numa cadeira de roda, assim, e ela começou a ver, ela começou... A alegria dela ver a gente, cara, aquilo, cara, aquilo, louco. Eu olhei pro Leandro e falei... Puta, né? Eu falei assim, ó, falei assim pra ele, ó, nunca, antes de falar com o pessoal, nunca mais, nós vamos falar que nós não é artista. Mas nunca... Ele falou, Delber, depois a gente conversa, porque ele também embargou. É. Cara, ali nós deu, né, batemos foto... Você falou, a gente tá chegando onde a gente não imagina... É, cara, e aí a gente ficou sabendo da história dessa menina, que ela viu a gente, e ela simpatizou com a gente, nossa, cara, aquilo foi um tapa na cara. Aí o Rick, no outro dia, a gente contou pra ele e falou... Tá vendo? Você entende? Agora? Vocês são artistas.